Alô amigos que nos acompanham nesse espaço do portal Terceiro Tempo vocês que nos acompanham no Facebook, vocês também que nos acompanham no nosso canal do Youtube o Terceiro Tempo TV, estamos aqui para mais uma entrevista super especial afinal de contas, não é toda hora que a gente tem por aqui um ex-campeão mundial a gente está falando com o Sandro Dias, o Mineirinho, que aliás o Mineirinho não tem nada porque ele nasceu em Santo André, aqui no ABC, na Grande São Paulo mas ele é conhecido mundialmente como Mineirinho, o Sandro Dias que é ex-campeão mundial de skate e ainda continua aí com muito gás, com seus 44 anos Primeiramente, Sandro, eu queria agradecer a tua presença, o que você anda fazendo ultimamente? Você continua competindo? Eu ando fazendo ultimamente do bom, primeiramente é muito bom estar aqui com vocês obrigado pela oportunidade, continuar dando skate, lógico, parar de andar de skate acho que nunca vou parar e continuo competindo, competindo como profissional no vertical, competindo como master no bowl e tentando competir um pouco de parque com a criançada, que eu já falo que a criançada é profissional eu com 44 anos cheguei a competir com um moleque de 13 anos e estou participando de competições, não paro eu tenho alguns outros projetos paralelos, que eu tenho uma marca de tênis, que é essa dual, é minha marca de tênis eu tenho o tampamento de esportes radicais, tem uma loja virtual, enfim, tem instituto Sandro Dias tem um monte de coisa acontecendo paralelamente à minha carreira como profissional e estou feliz, estou feliz de uma fase boa, o skate está passando em uma fase boa no Brasil Daqui a pouco a gente fala sobre todos esses projetos fora de skate eu queria que você começasse falando como que o skate entrou na tua vida porque é importante a gente saber, está carotado, que está querendo saber, está querendo, gosta porque hoje em dia cresceu muito, hoje em dia a gente tem muitas pistas por aí isso aí facilita para que tenha muito mais participante, né, São? é, muito diferente da época que eu comecei, né, comecei a andar de skate em 1985, há 34 anos atrás e na época o skate não era nem um esporte, não era um esporte consolidado, não era nem considerado um esporte era improvisado, né e que na verdade era uma moda que tinha no Brasil, assim como várias modas para juventude e para criançada aparecem tipo, recentemente teve uma moda de um spinner, que a molecada ficava rodando na mão e o skate na época, lá em 1985, era uma moda também que toda criançada aparecia com skate e comigo não foi diferente, pedi um skate de Natal para os meus pais, acabei ganhando um skate só que comecei a frequentar as pistas que tinham perto de casa, as únicas que tinham perto de casa, né tinha uma em Santo André, que era atrás de uma loja no centro do Santo André, que era na Força Local que já era um alto pipe, e tinha a pista pública de São Bernardo do Campo, que existe até hoje, né então eu frequentava essas duas pistas, aí comecei a participar de eventos que tinham na região em São Caetano, em Santo André, e não parei mais, comecei a competir e aí foi embora o skate passou uma fase que sumiu, mas a gente continuou andando, né eu sempre pergunto isso, para quem eu converso, quando que você sentiu, que momento você sentiu que você dava para a coisa, que aquilo não era mais uma brincadeira, que aquilo podia ser realmente um esporte, um modo de você seguir na vida competindo, qual foi o primeiro estalo que você teve? na verdade foi bem longe do meu início, né, até porque, como eu citei, o skate não era um esporte a gente não tinha apoio nenhum, o que a gente mais tinha nessa época, comecei na skate era preconceito, as pessoas taxavam, as pessoas que praticavam o skate, de marginal, maloqueiro enfim, moleque de rua, e até muitas vezes eu via drogado, né, sem saber de quem que estavam falando, eles falavam que era drogado, só que ele estava com o skate embaixo do braço andando, sei lá, no centro da cidade, dividindo as calçadas e as ruas com pedestres, com carros e é por isso que a gente era taxado dessa forma, mas o estalo mesmo, acho que deu depois de, sei lá, já andava de skate há mais de 10 anos, eu já era profissional no Brasil, já tinha viajado praticamente quase o mundo inteiro andando de skate, mas as pessoas não conheciam ainda, né, aí eu comecei a faculdade, fiz faculdade, quando eu me formei na faculdade em 2000, 2001, mais ou menos, eu já era profissional há 5 anos, trabalhava na empresa do meu pai há 8, só que aí eu precisei seguir um rumo na minha vida, né, meu, o que eu faço agora? Me formei na faculdade, eu preciso seguir um rumo, continuo sendo profissional, que eu já era, eu ganhava dinheiro sendo profissional, até mais do que trabalhando com meu pai, ou na empresa do meu pai, que está lá até hoje, e que era uma coisa certa e não tinha, não ia ter problema nenhum, era só continuar o que ele vinha construindo, enfim, mas aí eu decidi fazer minha vida, fazer minha carreira, eu mesmo, né, já tinha um patrocínio que já me pagava, e aí eu comecei a focar 100% nisso, que a gente tive que morar fora do país, pra isso, porque o país ainda não oferecia condições suficientes pra gente treinar, e competições, e patrocínios, então eu tive que ir pra Califórnia morar, e aí as coisas começaram a dar certo mesmo, mas até esse ponto aí, era uma fase meio indefinida, eu falei, meu, será que eu vou fazer skate, se eu tiver que continuar dando skate, eu não posso ficar no Brasil, que não vai dar em nada, eu tive que ir embora. Isso na parte profissional, né, mas de repente, você falou que você ficou ainda, já era 5 anos, eu já era profissional, antes de viajar, antes de sair do país, né, nessa tua transição, começo de garoto pra profissional, qual foi o primeiro campeonato que você, de repente, participou, que foi bem, ou que ganhou, e que você falou assim, não, realmente, eu não vou ser um qualquer, eu vou ser, eu tenho mais talento do que muita gente que tá aqui comigo. Então, logo no início da minha carreira, eu comecei a andar de skate em 85, em 88 eu fui campeão brasileiro de street, que não é a modalidade que eu faço hoje, na minha especialidade, mas eu fui campeão brasileiro de street na categoria iniciante, um dos maiores campeonatos que eu já corri na minha vida até hoje, tinha mais, só na minha categoria tinha mais de 300 participantes, e eu acabei me consagrando campeão brasileiro, enfim, dali eu já era um garoto com talento, porque eu ainda era o mais novo da minha geração andando de skate, eu fui o mais novo durante 3, 4 anos no Brasil, competindo, até os meus 14 eu ainda era um dos mais novos no Brasil, então já tinha um apoio e tal, porém, viver do skate era uma coisa que não existia na nossa cabeça, até porque o nível do skate técnico brasileiro, dos skatistas, era muito diferente dos americanos, que eram os melhores na época, que o nível deles era, se a gente considerava os americanos profissionais, e no Brasil existia uma categoria profissional no final dos anos 80, comparado ao nível técnico, os brasileiros eram quase amadores, não eram nem amadores, comparado com o nível técnico dos americanos, então era uma coisa muito distante da gente, da nossa realidade, então a gente, eu me dava bem no Brasil, só que comparado ao nível mundial, eu estava a hora iniciante, eu era, eu estava começando na skate, e por isso que a gente não tinha muita, a gente não via muita coisa na frente, né, o Brasil era muito atrasado em questões de incentivo, de apoio ao skate, né, as coisas foram melhor, daí, depois, no início dos anos 90, veio o plano Collor, destruiu um pouco mais ainda de tudo, aí o skate sumiu de vez, quando foi em 95, foi minha primeira competição como profissional no Brasil, e aí eu já, nessa competição como profissional, acabei ficando em 5º, e dali pra frente eu comecei a me empenhar mais, treinar mais, e visitar as pistas que tinham ressurgido pós crise econômica do Brasil, né, pós plano Collor, porque as melhores pistas na época eram pistas particulares, e quando veio o plano Collor, acabou todas as pistas particulares, pós plano Collor, quando o Brasil começou a estabilizar novamente, as pistas começaram a aparecer, e aí foi quando eu comecei a treinar e começar a me empenhar de novo e competir novamente, em 96 eu tava fazendo circuito europeu e tal, mesmo assim a gente tava um pouco distante dos americanos ainda, do nível internacional, mas a gente tava lá, roendo o osso, indo lá, sendo chato com os caras, os caras não aceitavam muitos brasileiros, porque o Brasil tinha uma fama de copiar marcas de fora e fazer as marcas sem autorização nenhuma no Brasil, então a gente era muito boicotado nessa época também, pelos americanos, pelos skatistas, porque foi, meu, o que você tá fazendo aqui? que tinha patrocinador meu, que eu tinha adesivo no meu skate, que era a mesma marca de uma marca original dos Estados Unidos, a gente chegava lá, a gente tinha que fazer a propaganda pra nossa marca, só que chegava lá, o cara olhava a mesma marca e falou, meu, o que você tá fazendo aqui, né? Enfim, a gente passou por tudo isso, mas as coisas começaram, a gente foi superando, foi chegando no nível deles, só a partir do momento que a gente chegou no nível deles e foi competitivo com os americanos, com os europeus, é que a gente começou a ser mais respeitado e começou a ver uma luz no fim do túnel lá, que era possível, talvez, sair do Brasil pra tentar morar, pra tentar viver do sol do skate, né? Agora, o Sandro, como tem muita gente que acompanha a entrevista, acompanha a gente, não conhece profundamente, né? Os que praticam já conhecem, mas dá uma explicadinha rápida das diferenças, porque a gente vai ter agora jogos olímpicos, que a gente vai ter skate pela primeira vez, e o Brasil é candidatíssimo à medalha, são duas modalidades, o parque e o street, e a do Sandro é uma modalidade diferente, que não é olímpica, que é o skate vertical, isso da Ralf Park. Explica rapidamente só quais são as diferenças desses tipos. Bom, pra gente tá sendo uma novidade tudo essa questão olímpica, né? Hoje eu faço parte da diretoria da Confederação Brasileira de Skate, eu sou diretor esportivo, e pra mim tá sendo um trabalho muito bacana, porque primeiro que é inédito pra todos nós, e tá sendo muito legal formar a seleção, a gente já tá no segundo ano de seleção Brasileira de Skate, e as modalidades são as que você falou, é o street e o parque. O street é aquela modalidade que simbola muito as ruas, calçadas, obstáculos com escadas, com rampas, e é bem técnico, manobras de solo, e o parque é um pouco da mistura de street com vertical, com bow, então eles acabaram fazendo uma mistura e virou um parque, que antigamente esse parque era chamado de bow, só que ele deu uma evoluída e virou um parque, porque o bow é uma coisa um pouco menor, mais fechada, sem muitos obstáculos, mas sim com formas diferentes, como se fosse uma piscina. Cada piscina tem um formato, e esse é mais pra entender, esse é o bow. E o parque ele evoluiu desse bow pro street, e aí começaram a fazer uma mistura de tudo e criou-se o parque, que hoje eu acho que o parque é uma das modalidades mais democráticas do skate, porque quem anda de bow, quem anda de vertical, quem anda de street, consegue andar no parque. Já o street é mais específico, porém é uma das modalidades mais praticadas do skate, porque você não exige de ir até uma pista de skate pra fazer street, você pega o skate, sai de casa, vai pra calçada e já tá fazendo street. Então, e a escolha dessas modalidades foi exatamente por ser as modalidades que são mais praticadas no mundo, tanto no feminino quanto no masculino. Já a minha modalidade vertical... Tem um grau de dificuldade maior. Sim, que é aquela rampa formato de U, em média ela tem 4 metros, 4 metros e 20 de altura, é uma modalidade mais específica, você precisa de um equipamento de segurança completo pra praticar, você precisa se locomover até um half-pipe, que não são muitos que existem, e ela não faz parte dos Jogos Índicos justamente por causa da quantidade de feminino e masculino praticando a nível mundial. Mas a gente espera que aumente e se ela se popularize um pouco mais e quem sabe nas próximas Olimpíadas, em 2024, acabaram de confirmar que vai ter skate de novo. Não sei se vai ter vertical ainda, mas quem sabe mais pra frente a modalidade se fortaleça e entra pros Jogos. Você que é hexacampeão de vertical, tá com 44 anos, tá competindo ainda, né? Fica aquele gostinho de que, pô, poderia ter vindo aí Jogos Olímpicos mais cedo, eu sei que acontece, eu sei que acontece, não é só com você, em várias modalidades, eu já conversei com muita gente que acabou passando de uma época quando a sua modalidade virou olímpica, né? Mas, no fundo, fica assim, fala, pô, poderia ter disputado uma Olimpíada? Assim, eu não acho que eu não tenha chances de disputar essa ainda, eu acho que eu tenho chances de disputar essa ainda. Eu tô de olho no que tá acontecendo no cenário e tal, tem algumas competições chaves pra ser classificatórias. Quantos são de cada modalidade? Dois? São três de cada modalidade. São três de cada modalidade? O Brasil pode levar três de cada modalidade, tanto feminino quanto masculino. E eu, assim, eu tô aqui, minha cabeça vem trabalhando bastante pra que talvez eu tente uma vaga num evento X, que é um evento X que os três primeiros já estão direto classificados, que vai ser um mês antes, menos de um mês antes das Olimpíadas. Seria a cereja do bolo, né? Eu tenho vontade de tentar, eu tenho vontade, eu tenho um ano pra me preparar e tentar essa bola extra, eu chamo de bola extra. E que, na verdade, é interessante porque, pra quem não sabe, o Brasil é uma potência no skate. Não só pelo fato do Sandro Dias aqui, que é hexacampeão mundial, né? Mas a gente tem skatistas hoje como Pedro Barros, Letícia Gufone, Pamela Rosa, Kevin Hoffler e vários outros. Quer dizer, a chance de medalha nossa nos Jogos Olímpicos é enorme, né? Tanto no bairro como no street. Sim, sim. Eu acredito que o skate, hoje no Brasil, com todos os esportes que participam das Olimpíadas, acho que o skate é o único que tem chances reais de ter medalhas e não é uma medalha só. Tem chances reais de ter 6 medalhas, de repente 10 medalhas. Enfim, tem chances reais mesmo. E por isso que a gente tá tendo tanto apoio do Comitê Olímpico Brasileiro, porque eles estão enxergando que o skate brasileiro é uma grande potência, realmente é uma grande potência. Eu acredito que se as Olimpíadas fossem esse ano, a gente teria medalha fácil. Tranquilo, sem fazer muito esforço. A briga menor é que nos Estados Unidos? Os japoneses estão vindo muito forte, muito forte mesmo. Tá até sendo uma surpresa pra todo mundo. Porque todo evento que tá acontecendo, tanto de street quanto de parque, aparece dois, três japonês novos, com um nível técnico altíssimo. Então eu não falo, meu Deus do céu. Porque a Olimpíada vai ser lá, eles se preparam muito, né? E eles têm vaga garantida. É, ainda agora recentemente, a gente teve, a gente tá tendo aí a Copa América de futebol, né? E o Japão foi convidado e veio com uma equipe sub-23, que é a equipe que vai disputar a Olimpíada. Então já veio pra se preparar, pensando exatamente nisso, porque eles são muito focados. Sim, sim. A gente vê que eles são uma grande potência, e as Olimpíadas ainda tem mais um ano pra acontecer. acontecer. Aquele que até lá, assim, todos os países vão mostrar novas caras, assim como a gente também vai mostrar. A gente tem a Raíssa, que tem 11 anos, que hoje eu vejo que ela já anda muito bem hoje. É uma das que tem uma evolução mais rápida do feminino. E eu imagino ela daqui a um ano. Daqui a um ano ela vai estar um avião e vai estar atropelando todo mundo. Assim, eu não tenho dúvidas se ela continuar nessa pegada dela. E assim como os outros países também vão acabar revidando novos skatistas aí pras Olimpíadas. O que você falou é um negócio importante, principalmente no street. O skate é um esporte muito democrático, né? E aqui o Brasil, o Brasil é muito grande. O Brasil tem muita área externa. Então, isso aí facilita o aparecimento de talentos novos, né? Facilita. Lógico que a gente... Tem que ter um certo apoio pra pensar, né? Na verdade, facilita na questão de que o brasileiro, ele é muito teimoso e ele quer fazer acontecer mesmo, independente da condição dele. E... Mas assim, a gente sempre se pega muito na estrutura, né? Que a gente vê, por exemplo, a raiz. A raiz é de Imperatriz do Maranhão. A estrutura dela, ela se vê, ela tem uma pista de skate razoável na cidade dela, mas é só aquilo também. Se ela sai daí, ela não tem mais onde andar. Então, se ela sai daí, ela tem que vir pra São Paulo pra andar de skate. Um skate com qualidade. E a gente vê que o Brasil inteiro sofre isso. Já tem gente de carro quase o Brasil todo, procurando pistas também, e ver a condição de pistas, aí eu vi, eu sabia que era coisa que eu falava, meu, o poder público poderia incentivar um pouco mais, estruturar um pouco mais a modalidade, né? Hoje, pra quem não sabe, o skate é a segunda modalidade mais praticada do país, já há mais de dez anos. E eu acho que o governo ainda não... O poder público, né? Não enxergou essa força que o skate tem, a força de inclusão social, que tem um carrinho como esse aqui, ó, de mudar, de transformar a vida das pessoas que realmente transformam. Por quê? Porque ele é um esporte que ele... que ele atrai muito a criatividade, a persistência, é... o que mais? Ele atrai muita atenção de quem pratica ele. Porque ele é... ele é muito desafiador pra quem tá andando skate, ele acaba segurando ali. Então, ele te desvia de um monte de coisa ruim que o mundo vem oferecer, ele te desvia você e te leva pra um caminho bom, né? Te leva pro caminho do aprendizado como um todo e que você acaba levando pra vida toda em qualquer situação. A gente tá conversando com o Sandro Dias, com o mineirinho... O mineirinho por quê, então, né? Meu pai é mineiro. Meu pai é mineiro e tinha um tio meu já falecido, né? E na minha infância ele chamava meu pai de mineiro e como eu sempre fui muito parecido com meu pai, ele falava mineiro, mineirinho, né? E aí eu fui participar dessa primeira competição de skate da minha vida em 86, acho que foi lá em Santo André, e lá tinha na ficha de inscrição a nome, idade, apelido, endereço, enfim. E eu queria preencher tudo, não queria preencher nada em branco, né? Aí chegou no apelido, minha mãe tava junto comigo, eu falei, mãe, e apelido, né? Ninguém... não tem apelido nenhum, que apelido eu coloco, né? Ela sugeriu, ah, põe o mineirinho, né? Se o tio te chamar de mineirinho, põe o mineirinho. É, ficou mundialmente conhecido, né? Você tava falando agora, exatamente sobre isso, sobre esse apoio de governo, de comitê olímpico, o brasileiro, ele gosta muito de ganhar. O brasileiro adora esporte, mas ele adora esporte ganhando. E a gente tem chances enormes, como a gente falou, de medalha nos Jogos Olímpicos. Vai ser uma visibilidade muito grande. Você acha que essas medalhas nos Jogos Olímpicos vão resolver, não vou dizer resolver, mas vão ajudar e muito pro crescimento do esporte e pra potencializar mais? Eu acredito que só o fato de já ter se tornado um esporte olímpico, eu que trabalho com criança, categoria de base, já ajudou demais. Se o Brasil, cada vez, vem aumentando mais o incentivo, apoio, a procura das empresas com skate, a procura da mídia pra falar de skate, pré-Olimpíadas, né? Eu acredito que se o Brasil se der bem nas Olimpíadas, só tem de ajudar, com certeza. Tem de crescer o mercado. Eu acho que o mercado, o mercado, hoje, independente do skate estar bombando hoje no Brasil por causa das Olimpíadas, o mercado ainda sofre muito por causa da situação econômica do país, né? Mas melhorando a situação econômica do país, com o skate bombando de hectare, vai ser bom pra todo mundo. E é um esporte que é, claro, no início, relativamente barato, né? Sim, uma criança que vai iniciar no skate, ela não vai comprar um skate top, como o meu, que tem que ser um skate de performance que, se eu for calcular, chega próximo a mil reais do meu skate. Mas é... Qual é a diferença dele? Fala pra gente. A diferença são as peças. Hoje eu uso um shape que tem fibra de carbono, ele acaba sendo mais leve, mais resistente, menos flexível. As rodinhas são as melhores que tem, desde quando eu comecei na skate, a melhor marca que tem, que é a Bones. O rolamento também são os melhores desde quando eu... 34 anos atrás comecei na skate, já eram os melhores até hoje, que é o Swiss Bones. O truque que eu uso é um truque de titânio também, que ele é mais leve, mais resistente e acaba deixando o skate muito mais... muito mais forte, rápido e resistente, né? Uma criança que vai iniciar, não precisa de um skate como esse, que eu vou falar que é uma Ferrari. Uma criança que vai iniciar, consegue comprar um skate, de repente com 180 reais, que ela não precisa de um skate rápido, ela precisa aprender a se equilibrar, aprender a cair, aprender a fazer as primeiras manobras no solo. O importante é o apoio depois, na sequência de carreira, para competições, competições importantes, com premiação, e aí com viagem, como você mesmo disse ainda, a estrutura de fora é melhor do que ela aqui, né? Sim, mas depois a criança com esse skate que ela compra de iniciação, ela vai trocando as peças, ela não precisa trocar o skate inteiro. Quebrou o shape? Toma com o shape um pouco melhor, o truque ficou ruim? Um truque um pouco melhor, rolamento, roda, enfim. Não é assim, ah, meu skate não serve mais porque é de iniciação, não, vai trocando as peças, o skate vai melhorando, a qualidade e ela vai evoluindo junto. Agora, Sandro, você falou no começo que você está fazendo um monte de coisa fora de skate também, né? E você veio exatamente para São Paulo, você está morando nos Estados Unidos. Eu atualmente moro nos Estados Unidos. E você veio para cá porque você está com mais um camp, queria que você explicasse um pouquinho mais como é que funciona isso. Eu tenho um acampamento de férias, né, que eu fiz dentro do meu sítio, eu comprei o sítio há 10 anos e quando eu voltei a morar no Brasil em 2009, que eu moro na na Califórnia, acabei comprando uma estrutura no interior de São Paulo, próximo à Bragaça Paulista e dali eu tornei aquela minha estrutura que eu morei lá por dois anos e comecei a transformar no acampamento Esportes Radicais e que foi inaugurado em 2015, a gente já fez mais de 10 temporadas lá com as crianças e está sendo um trabalho muito bacana. Sempre gostei de trabalhar com criança, com categoria de base, que eu fiz muitos eventos para a categoria de base e hoje o acampamento já tem uma história legal, tem as crianças que voltam, tem criança que já voltou 8 vezes no acampamento em seguida e espero que elas voltem agora nessa temporada também e isso é sinônimo de que a gente está fazendo um trabalho bacana, profissional, com instrutores, com monitores e o que mais é legal falar é que as pessoas às vezes acham que meu acampamento é só skate. Não, meu acampamento é um acampamento de recriação. É lógico que o skate é o carro-chefe porque eu estou lá e tem as pistas de skate, enfim, mas a gente tem carrinho de rolemã, a gente tem pipa, a gente tem boia cross na represa, eu puxo uma boia com jet ski, a gente tem câmbio elástico, a gente tem toda a recriação daquelas gincanas noturnas e diurnas também com as crianças. E qual é a idade? É bola, a faixa etária é de 6 a 17 anos. Aí tem salão de jogos, salão de música, enfim, tem piscina, tem restaurante e é um acampamento completo e a nossa próxima temporada será semana que vem, do dia 7 ao dia 12 de julho, vai ser a temporada de férias de julho. E tem direto? Tem direto, tem direto. Janeiro e julho a gente faz direto essas temporadas, desde 2015 a gente nunca furou. Todo janeiro e julho a gente faz essa temporada. A gente está vendo aqui na tela o telefone para contato também, o site, né? Aí eu só queria que você falasse também, por exemplo, você já está fazendo há muito tempo, claro que como você disse, são muitas atividades, mas o skate você está lá e tal. Você já detectou nessa garotada, de repente, alguém que você falou assim, esse aqui tem jeito para coisa? Já passaram vários assim. A nossa primeira temporada apareceu, a primeira nossa temporada era de 7 a 17 anos, a faixa etária. Porém apareceu uma cria, uma mãe lá, tem um filho de 6 anos, a gente acabou de voltar dos Estados Unidos, mas não pode, há 7 anos. Não, mas ele sabe andar de skate, ele fica sozinho, pode ficar tranquilo. Beleza, vamos abrir essa sessão, vamos pegar esse menino. Era o Gui, o Guilherme Cury. Hoje ele é um fenômeno de skate, mas já ele com 6 anos no meu acampamento, a gente falou, meu Deus, olha esse moleque. Ele virou o xodó, ele voltou mais umas duas ou três vezes no acampamento, nas outras temporadas seguidas e virou o xodó de todo mundo, era o menor da turma. Ele está com 16 então hoje? Não, não, ele está com 9 ou 10. Ah, 9 ou 10? É, em 2015, ele tinha 6, ele está... Não é que você falou que está, quanto tempo você faz isso? Não, o acampamento foi inaugurado em 2015. Ah, em 2015. Ah, você comprou a propriedade... O sítio foi em 2009, né? E o Gui hoje está com 10, 11 no máximo, não sei. Mas não passa de 11. E hoje é um fenômeno. O menino já fez a manobra de centros, que era uma das manobras mais divulgadas aí quando eu acertei, quando o Tony Hawk acertou. E você vê a evolução dele... Você acertou e acertou a volta também, né? Sim. Você vê a evolução do Gui e é uma criança que te conheceu com 6 anos de idade e falou, meu Deus, esse garoto, esse garoto vai longe. Aí tem o Dan Sabino também, que é uma outra criança de 12 anos, um menino que tem um potencial tremendo. Aí tem o Henrique lá de Belo Horizonte. Assim, já passaram vários lá bons. Não só passaram, mas eles foram e voltaram. E continuam indo no acampamento. Isso a gente fica mais feliz, né? A cada temporada que a gente faz, a gente vê que a criançada evolui, vai com mais vontade, vai lá pra aprender manobra, vai lá pra se divertir. Isso é bacana. Bom, pra finalizar com o Sandro Dias, o Mineirinho, eu vou fazer aquela pergunta que eu faço pra todo mundo, embora eu já saiba a resposta, né? A pergunta que eu sempre faço é, depois de tanto tempo, nativa ainda e tudo, valeu a pena? Sem dúvidas. Vale a pena dia a dia. Eu faço por obrigação, né? Porque tem muita gente que, de repente, passou por muita coisa ruim e tudo, mas no teu caso, acho que eu não sabia a resposta. Não tenho dúvidas que a melhor escolha que eu fiz na minha vida, quando eu trabalhava com meu pai, quando eu formei na faculdade e escolher, fazer minha vida como skatista, uma das melhores escolhas da minha vida. Não que largar meu pai foi bom ou foi ruim. A empresa tá lá até hoje, se um dia ele precisar, eu sempre falei pra ele, deixei muito aberto. Pai, o dia que você precisar de mim aqui, eu volto pra te ajudar. Fica tranquilo. Mas a escolha que eu fiz na andar de skate foi uma das melhores da minha vida, né? Tô até hoje, tenho muitos trabalhos relacionados a skate. Na verdade, a minha vida toda é relacionada a skate, né? Todas as atividades que eu tenho em paralelo é com skate. Mesmo se machucando. Hoje eu tô com uma lesão no joelho, mas tô feliz da vida. Porque não vejo a hora de recuperar e voltar a andar. E porque ela veio no skate também. Pois é. Bom, a gente conversou com o Sandro Dias, o Mineirinho. Sandro, obrigado pela sua participação, explicando um pouquinho sobre o skate, falando um pouquinho da tua vida também. E boa sorte. E se de repente você fizer aquela tentativa, boa sorte. Porque eu gostaria muito de ver, de repente, uma lenda como você é disputando os Jogos Olímpicos lá em Tóquio em 2020, no ano que vem. Tô aqui, tô aqui estudando, pensando bastante. Vamos ver, né? Vamos ver. Tem um ano ainda pra acontecer isso aí. Mas é uma coisa que eu teria vontade bastante de participar das minhas Olimpíadas. E se eu conseguir, será, pra mim, será a última, né? Porque tem um ano que vem, eu vou estar com 45. Aí não dá mais pra próxima aí. Eu já vou ser muito velhinho pra 45 lá. Valeu, então, Sandro. Obrigado. Obrigado, abraço a todo mundo aí. Conversamos com o Sandro Dias, o Mineirinho, ex-campeão mundial de skate, falando com a gente nesse espaço aqui do nosso Terceiro Tempo, do nosso querido Milton Neves, você que nos acompanha no Facebook e também no nosso canal no YouTube, o Terceiro Tempo TV. Um abraço a todos. Até a próxima, hein? Tchau. 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 Tchau.